Acreditamos que hoje o Senhor separou uma porção especial da Sua Palavra para ministrar ao Seu Coração. Se essa é a primeira vez no nosso canal, não deixe de se inscrever, ativando as notificações para ficar por dentro de toda a nossa programação. E se essa mensagem foi relevante para você, compartilhe com mais pessoas. Tudo pronto? Vamos com alegria receber a Palavra do Senhor. Glória a Deus. Saudamos o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém? Quem está feliz com Jesus, dá um aleluia bem forte aí. E quem estiver mais feliz ainda vai dar um glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre o milênio. Falamos semana passada sobre o arrebatamento da igreja. E olha que o arrebatamento é algo bastante comum no coração, no seio da igreja. Não é algo diferente, não é algo estranho a igreja. E mesmo assim a igreja, a igreja do Senhor tem dificuldade de compreender alguns aspectos do arrebatamento. Agora imagine o milênio. Que pouco se fala sobre o milênio. E há muitas correntes que tratam do milênio. Muitas correntes escatológicas que uma reconhece, outra não reconhece o milênio. Umas acreditam que Jesus virá antes do milênio. Outras acreditam que o milênio já aconteceu. E uma outra corrente, acreditam que Jesus voltará depois do milênio. A nossa igreja acredita que Jesus voltará antes do milênio. Ele há de governar o mundo a partir de Jerusalém, no chamado reino milenar. Vamos falar um pouquinho. A Bíblia não tem um texto assim, que eu posso pegar hoje como base, que dita, que esclarece de forma muito clara, todas as nuances do milênio. A gente encontra textos ao longo de toda a Bíblia, do Velho Testamento, inclusive, do livro do Apocalipse, alguns versículos do capítulo 20. Mas nós iremos à luz da Palavra de Deus, e acima de tudo, dirigidos pelo Espírito Santo do Senhor, tratar desse ponto. Assim como nós tratamos os pontos anteriores, os temas anteriores. Amém? E eu queria pedir a você, nessa hora, que baixasse sua cabeça, no nome de Jesus. Eu não sei se você sabe, mas segundo o livro do Apocalipse, no céu, nesse instante, existem quatro seres viventes. A Bíblia diz que eles não descansam 24 horas por dia, sete dias por semana, 30 dias no mês, dizendo assim, ó, Santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Repita comigo isso aí. Santo, 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 é o Senhor Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. E por fé, Senhor, nós cremos que o Senhor está no nosso meio, Senhor. E em nome de Jesus, nós te pedimos, nessa hora, que o Senhor domine esse espaço, esse lugar, de tal modo, Senhor, que o Teu Espírito Santo, possa provocar em nós mudanças, Senhor, mudanças que possam gerar arrependimentos, mudanças de vida, Senhor, para que o Teu nome seja exaltado, através de cada vida, cada pessoa aqui presente. E que essas mudanças, Senhor, possam mudar o ambiente, de onde as pessoas convivem, trabalham e estudam, nas comunidades, Senhor, para que o Teu nome seja exaltado, para que um coro ainda maior diga, santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. E nós cremos, Senhor, que mais cedo ou mais tarde, o Senhor há de vir, há de tocar a última trombeta e convocar os Teus santos a se encontrar com o Senhor nos ares. Nos dirija nessa noite, Senhor, com a Tua bênção, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa fazer um Pentecoste nessa noite. E Tua palavra seja, o vetor de mudança de cada vida. Não outra coisa, não outra motivação, mas a Tua palavra nessa noite. É assim que nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Abra a sua Bíblia aí, em Apocalipse. Capítulo 20. Amém. Amém. capítulo 20 de Apocalipse nós iremos ler nesse instante apenas um versículo e ele se encontra no versículo 6 bem aventurado e santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição sobre estes não tem poder a segunda morte, mas o finalzinho diz o que aí? mas serão mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele mil anos esse é o milênio controverso para muita gente muita gente não acredita justamente porque não consegue compreender como esse milênio acontecerá quem são as pessoas que farão parte desse desse momento porque nós sabemos que a igreja que foi arrebatada a igreja os membros os membros que já dormem serão ressuscitados em que corpo essas pessoas viverão? como viverão? e por conta disso aí pastor muitas pessoas desprezam como é que vai ser isso? como é que vai ser o milênio? eu quero confessar para os irmãos que eu acredito piamente que esse milênio ocorrerá de forma literal agora como é que as pessoas serão? em que corpo elas estarão? e aí nós iremos descobrir isso quando estivermos gozando do milênio mas eu creio pastor que ele ocorrerá de forma literal e para a gente entender o que é o milênio o milênio nada mais é agora com certeza não será com esse corpo não com certeza agora pastor haverá haverá pessoas com esse corpo haverá pessoas com esse corpo mas a igreja arrebatada não será com esse corpo irmão Nildo na verdade o milênio como nosso irmão está confirmando será o Éden restaurado ainda não será o novo céu nova terra com a nova Jerusalém pós milênio mas será é um período em que as pessoas viverão mil anos e aquele que morrer com cem anos ainda será jovem a Bíblia diz isso irmãos então será um período em que as pessoas as nações estarão sobre a terra mas estarão como no Éden onde todas as coisas serão restauradas a Bíblia diz isso em Isaías nós que reinaremos com Cristo não estaremos com esse corpo não entendi pastor nós que reinaremos com Cristo sim sim não estaremos com esse corpo não com certeza nós não agora estou dizendo que as nações que restarem estarão com esse corpo as nações mas nós igreja não estaremos com esse corpo amém quem crê nisso aí amém glória a Deus mas vamos tentar aqui traçar a nossa linha do tempo para a gente se posicionar no milênio como nós já dissemos a igreja hoje vive a expectativa do início da tribulação ao passo que a tribulação é desencadeada teremos sete anos de tribulação os três primeiros anos e meio de uma forma não pense em você que nessa primeira metade vai ser mel na chupeta não vai ser isso não vai ser terrível mas o que nós frisamos é que a segunda metade será terrível não queira passar pela segunda metade da tribulação e nós aprendemos com base na palavra do Senhor que a igreja será arrebatada na metade da tribulação ou seja no soar da sétima trombeta oh meu Deus desculpa quando ocorrer quando essa trombeta for tocada a igreja será arrebatada nós afirmamos na semana passada que as pessoas que serão arrebatadas não serão qualquer qualquer pessoa são pessoas que perderam a sua vida para o Senhor pessoas que não amaram as suas vidas nós traçamos aqui o perfil dessas pessoas que serão arrebatadas esses crentes de meia pataca que pé na igreja pé no mundo que não tem firmeza que por qualquer coisa se vende não será arrebatado o perfil do arrebatado são pessoas separadas pessoas irrepreensíveis pessoas que seguem o cordeiro para onde quer que ele vá pessoas que entregam sua vida mesmo em face da morte pessoas que não se achou mentira na sua boca então o perfil dessas pessoas que serão arrebatadas é um perfil alto mas não é um perfil impossível para a gente o Nildo é importante também colocar porque eu estou vendo muitas pessoas que estão vindo aqui pela primeira vez nesse estudo e que muitos confundem arrebatamento com salvação exatamente não significa os que não foram arrebatados estão perdidos não é bom dar uma palhinha sobre isso aí a condição para ser salvo o que a palavra de Deus nos diz crê no Senhor Jesus e será salvo essa é a condição todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo agora todos os salvos serão arrebatados não todos os salvos não serão arrebatados pelo menos no soar da sétima trombeta é um perfil bastante claro que o Senhor define e Jesus afirmou isso por várias vezes quando esteve aqui aquele que não perder a sua vida por amor de mim e a gente lê isso de tanto ler isso fica tão tão comum aos nossos ouvidos tão trivial que a gente imagina que é qualquer coisa e na verdade perder a sua vida é algo profundo demais e as pessoas que serão arrebatadas elas trazem esse perfil essas marcas daqueles que negaram a sua vida negaram de forma contundente queimaram a sua carne para servir ao Senhor amém dentro dessa cronologia que nós temos estudado quando aconteceu o arrebatamento a igreja que foi arrebatada nesse dia ela se encontrará no céu nos ares com o Senhor a partir daí ocorrerá o tribunal de Cristo onde Cristo irá dar os galardões às pessoas as pessoas serão julgadas para receber os seus galardões não é um julgamento para dizer se vai para o céu ou vai para o inferno não não é esse julgamento não se trata disso porque todos que serão arrebatados são salvos são pessoas salvas haverá um julgamento do tribunal do tribunal de Cristo para julgar galardão e ocorrerá também as bodas do cordeiro houve o casamento entre a igreja entre o noivo e a noiva então nesse período enquanto a igreja está no céu passando pelo tribunal de Cristo bodas do cordeiro o mundo estará pegando fogo com a besta o anticristo perseguindo perseguindo de forma cruel as pessoas degolando as pessoas que não negaram Jesus nesse período de três anos e meio no final dos três anos e meio no derramar da sexta taça da ira de Deus as nações congregarão em Jerusalém elas vão sitiar Israel para destruir isso no final da tribulação momento em que ocorrerá a batalha do Armagedon então quando todas as nações pelejarem pelejarem contra Jerusalém a Bíblia diz que todas as nações abre aí veja vamos filmar isso aí abre aí em Apocalipse 16 nós estamos em 20 vamos voltar em Apocalipse 16 versículo 12 amém e o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates e essa água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do oriente isso é toda a formação para a guerra do Armagedon e da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta é a trindade maligna nós não honramos nós não adoramos a trindade santa Deus Pai Deus Filho Deus Espírito Santo haverá uma trindade maligna o dragão a besta que é o anticristo e o falso profeta são os três e da boca do dragão e da boca e da boca do falso profeta vi saíram três espíritos imundos semelhantes a rãs porque são espíritos de demônios que fazem prodígios os quais vão ao encontro de quem? dos reis de todo o mundo para o que? para os congregar para a batalha naquele dia do Todo-Poderoso esse que venho como um ladrão bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vertes para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas versículo 16 e os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedó então essa é a guerra do Armagedó em que todas as nações todos os reis pelejarão contra Israel e é exatamente nessa guerra que Israel estará sitiada sitiado metade da cidade será levada para o cativeiro e o que me impressiona desse texto que o Senhor é tão preciso ele é tão perfeito ele vela por sua palavra ele diz assim metade ele é claro isso no livro de Zacarias ele diz assim metade da cidade metade das mulheres serão forçadas por que ele diz isso? porque Israel quando retornou da Babilônia através do profeta Amós ele disse que Deus os plantaria de novo na terra de Canaã e eles nunca mais seriam arrancados de lá se sai todo mundo a palavra de Deus ia quebrar porque ele disse que nunca mais eles seriam arrancados de lá nunca mais e o Senhor faz questão de velar por sua palavra para que para ela se cumprir tudo que nós estamos estudando aqui foram ditas por seus profetas eu estou falando de Zacarias por João a mais de dois mil três mil anos atrás e o Senhor procura cumprir cada detalhe é por isso que não é difícil servirmos o nosso Deus porque ele é fiel naquilo que diz o homem falha fala uma coisa aqui e amanhã fala outra ele não fala e confirma e vela para que a palavra seja cumprida o nosso Deus é fiel gente a gente não está nós não servimos qualquer pessoa não nós servimos um Deus fiel e ele cumpre a risca tudo que ele diz amém então quando esse cenário tiver construído a cidade totalmente dominada assitiada a metade será levada para o cativeiro é nesse momento que o Senhor virá sobre os montes das oliveiras com a igreja que lhe arrebatou um tempo atrás vencer a batalha nessa batalha o falso profeta e a besta serão lançados no lago de fogo e enxofre Satanás será preso e a partir daí dá-se o início do reino milenar e o que é o reino milenar? o reinado do Messias você canta aí que Jesus é rei dos reis mas ele não reinou ainda não é assim nós declaramos isso? Senhor reis dos reis e Senhor do Senhor mas ele não reinou ele vai reinar durante esse período mil anos vai ser o seu reinado como o presbítero Valdir falou a natureza será restaurada viveremos o Éden anterior tudo será restaurado muitas das coisas que a gente vê hoje irmãos são resultados da queda do homem muitas coisas para vocês terem ideia Isaías 33 diz que o sol brilha brilha hoje sete vezes menos do que brilhava antes a lua brilhava com o sol o sol que a gente conhece hoje é o brilho da lua lembra que ele colocou no ninho da criação o sol para governar a noite o sol para governar o dia e a lua a noite o brilho da lua era forte também mas por conta da queda do homem houve uma alteração na natureza não pensem em vocês que só houve separação entre o homem e Deus toda a natureza geme hoje toda a natureza caiu com a queda do homem outro detalhe importante na criação inicial não havia pastor a cadeia alimentar que a gente conhece essa cadeia alimentar do carnívoro o animal carnívoro comer o outro isso não existia não em Gênesis diz que os animais nós os homens comiam todo o mantimento que as árvores davam frutos e os animais comiam sementes verdes não havia cadeia alimentar tudo isso é resultado da queda do homem e no reino milenar segundo o profeta Isaías ele diz que o leão comer a palha junto com o boi que a criança meter a mão no buraco da cobra e não fará dano algum sabe por quê? Satanás estará preso por mil anos Isaías 11 né? Isaías 11 ler irmão e o 11 6 e morará morará o lobo com o cordeiro imagine um lobo com o cordeiro e o leopardo com o cabrito se deterá e beberão e desculpe e o bezerro e o filho do leão e a né de ovelha viverão juntos e um menino pequeno os guiará a vaca e a ursa pastarão juntos e os seus filhos juntos se deitarão e o leão comerá a palha como o boi o leão não será mais carnívoro no reino milenar o que é que vai acontecer? haverá um retorno ao estágio anterior antes da queda do homem Deus irá restaurar a natureza eu queria que eu colocasse um texto de Romanos que eu pedi para colocar aí irmãos um texto de Romanos olha só Romanos 8 19 e 22 porque ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus porque a criação ficou o que aí? toda a criação caiu irmãos tudo caiu surge da vaidade não por sua vontade mas por causa daquele que o sujeitou na esperança de que também a mesma criatura seja libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora a criação geme a natureza geme e ela também será restaurada durante o reino milenar amém? a igreja está entendendo? no capítulo 19 nós frisamos quando nós lemos o capítulo 6 que no capítulo 6 a aparição de um sujeito montado no cavalo branco e que nós sabemos e ele não nos engana é o anticristo no capítulo 19 tem a revelação do verdadeiro cavaleiro do cavalo branco que é Jesus a fiel testemunha ele virá no cavalo branco o arrebatamento da igreja o arrebatamento da igreja é claro que talvez no curto prazo essa é a principal expectativa da igreja e a gente sabe que o arrebatamento ele se dará no meio do caos se nós temos uma tribulação de sete anos e nós entendemos que o arrebatamento ocorrerá na metade da tribulação então você vai no meio do caos no meio do furacão mas o reinado do Messias o reinado de Davi os mil anos serão tudo de bom se o povo de Deus sofrerá e vale a pena sofrer viu porque aqueles que morrerão na tribulação reinarão com Cristo os mil anos vale a pena pastor se por alguma razão o povo não for arrebatado vale a pena ser fiel ao Senhor receber uma espada no pescoço e te perguntar assim e aí você nega Jesus? não tem que entregar o pescoço na forca na espada porque nós aqueles que morrerão nesse período reinarão com o Senhor no milênio olha só no capítulo 20 que nós lemos aí olha o versículo 4 nós vamos ler a partir do versículo 1 versículo 1 capítulo 20 amém? e vim descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeira na sua mão ele prendeu o dragão a antiga serpente que é o diabo e Satanás e amarrou por quanto tempo? mil anos olha só gente às vezes você tem medo de Satanás tem medo do anticristo a Bíblia nos conta que o Senhor Jesus com o sopo da sua boca não é com muita coisa não é com o sopo da sua boca ele vai mandar o anticristo e o falso profeta para o lago de fogo e depois vem um anjo não é nem o Senhor nem um cavaleiro do cavalo branco é um anjo pastor não é? ah é a reina de beijão não é um anjo que vai aprender Satanás nós não fazemos ideia de quanto nós somos armados no reino espiritual nós não fazemos ideia nós temos medo é claro que né? a situação nos aflige muitas situações mas nós não temos noção do que tem a nossa disposição nós não temos noção tem uma história que se conta de Martinho Lutero quando ele começou travou aquela guerra contra a igreja de Roma com relação a salvação pela fé e a igreja apoiava nas obras aí conta-se a história pastor que ele estava dormindo ele disse que Satanás apareceu no quarto dele em pé na cama dele ao lado da cama dele aí disse que ele assustou olhou assim é tu é virou para o outro lado e dormiu precisamos fazer isso também não precisamos temer porque um anjo e vi descer no céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão e ele prendeu o dragão e a antiga serpente que é o diabo e Satanás e amarrou por mil anos e lançou no abismo e ali e ali o encerrou e pôs sobre ele e pôs selo sobre ele para que mais não engane as nações até que mil anos se acabem e depois importa que seja solto por um pouco de tempo versículo 4 olha só e vi tronos e assentaram-se sobre ele aqueles a quem foi dado o poder de julgar aí tem um ponto viu tem um ponto aí e viu que aí as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus e que não adoraram a besta nem a sua imagem e não receberam o sinal na testa nem na mão e viu que eu vou ver esse finalzinho essas pessoas vão fazer o que então todo momento atroz que a igreja possa passar para aqueles que não foram arrebatados vale a pena suportar que teremos o reino milenar pela frente Nildo eu acho que vale a pena também a igreja desejar ser arrebatada sim sim pastor com certeza entendeu não preciso ter o meu pescoço cortado sim com certeza Jesus diz assim aquele que não deixar pai, mãe, mulher e filhos por amor de mim não é digno de mim quando Jesus diz isso eu entendo que é uma parábola não está dizendo para se deixar literalmente nosso pai e nossa mãe mas Deus Jesus está dizendo quais são as coisas mais importantes que você tem aqui na terra seu pai e sua mãe aquele que não deixar as coisas mais importantes por amor de mim não é digno de mim então uma droga um vício uma música popular uma dança tanta coisa que a gente pode deixar agora vou deixar para perder o meu pescoço entendeu então é melhor eu perder essas coisas por amor de Cristo quem perder a sua vida por amor de mim achar lá então deixa quem quiser achar quadrado radical no final haverá uma diferença daquele que serve e aquele que não serve a Deus amém glória a Deus quem vai ser arrebatado levanta a mão aí amém glória a Deus glória a Deus sim irmão pode falar então mais uma vez uma aqui uma prova categórica de que nem toda igreja será arrebatada sim mas no período da grande tribulação irmãos haverá crentes fiéis mas que não foram capazes de ter uma vida vitoriosa a ponto de ser vencedores primícias para Deus para serem arrebatados na vinda oculta do Senhor mas eles não receberam o sinal da besta eles resistiram firmes na fé embora não fizesse parte daquela do primeiro arrebatamento então olha uma prova aqui irmão na palavra de Deus que não é toda igreja que será arrebatada mas tomara irmãos que todos nós sejamos Deus deseja que toda sua igreja seja arrebatada que nesta noite cada um de nós aqui deseja ardentemente no coração ser essas pessoas que não passarão por essa grande tribulação a ponto de ser degoladas irmãos mas que nós possamos ser tomados pelo Senhor para reinar com Ele durante mil anos e o reino milenar é a próxima era nós estamos vivendo a era do Espírito a era da igreja então a próxima era irmãos não é o novo céu a nova terra com a nova Jerusalém que é para todos sempre mas haverá entre hoje a era da igreja e a era eterna o período milenar então a próxima era que nos espera é o reino como vencedores em Cristo mas o vestibular é agora para tudo que o irmão falou aqui o reino milenar não é irmão a eternidade o vestibular é o que fazemos hoje é o vestibular esse é o vestibular o pastor deu o exemplo esses dias uma nação não foi? mil anos será justamente aqueles que passaram exatamente agora irmãos tem misericórdia de nós quem qual povo habitará durante o milênio quem estará aqui nós podemos estabelecer três categorias de pessoas que estarão aqui as pessoas que serão arrebatadas as pessoas que ressuscitarão que o arrebatamento e a ressurreição elas caminham juntas o arrebatamento para quem está vivo e a ressurreição para quem morreu quem dormiu no Senhor é a primeira ressurreição também haverá também da segunda não da segunda depois do milênio porque a ressurreição coloca o texto de João aí para a gente saber a diferença olha só e os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida é a primeira ressurreição e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação essa ressurreição da condenação ela ocorrerá depois do milênio aqueles que ressuscitarão diante do trono branco em que o mar a morte darão seus corpos então essas pessoas ressuscitarão no depois da tribulação amém então nesse período aqui do milênio haverá três categorias de pessoas a categoria número um serão das pessoas que foram arrebatadas nós igreja Líder dos Vários nós estaremos lá em nome de Jesus e aqueles que dormiram os nossos irmãos que já dormiram também estarão lá Beto Lobão quantos né a tua mãe pastor todas essas pessoas que dormiram no Senhor estarão conosco lá nesse milênio eu creio no nome de Jesus Daniel os homens do passado Davi Jeremias todos eles serão não houve até hoje não houve nenhuma ressurreição para eles os grandes do passado da antiga aliança Elias e Moisés eles também ressuscitarão nessa ressurreição haverá também no dia nesse milenar os judeus piedosos aqueles que reconhecerão Jesus eu queria que eu colocasse o texto de Zacarias Zacarias 8 é esse texto? não, não é esse texto não não é esse texto mas serão aquelas pessoas me ajude aí irmão Valdemir pastor é o texto em que diz que que eles reconhecerão a que eles transpassaram é Zacarias capítulo 12 se não me falha a memória me ajude aí capítulo 12 de Zacarias que estes reconhecerão quando Jesus vir no mundo das oliveiras esses judeus reconhecerão exatamente foi ele que nós matamos ele de fato é o Messias nós o matamos eles vão reconhecer isso então essas pessoas estarão é Zacarias capítulo 12 ensino 12 10 quando os irmãos procuram aí então essas pessoas estarão aqui aí coloca o texto de Zacarias 8 o que que eles farão aqui esses judeus olha só assim diz o Senhor dos exércitos naquele dia sucederá que pegarão dez homens de todas as línguas das nações pegarão sim na orla das vertes de um judeu dizendo iremos convosco porque temos ouvido que Deus está convosco então no período do milênio o reino do Senhor será estabelecido a partir de Jerusalém 12 e 10 lê para mim irmão é e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplica e olharão a mim a quem traspassaram e plantearão como quem planteia por um unigênito e chorarão amargamente com ele como quem chora amargamente pelo primogênito então irmãos esses judeus quando Jesus voltar sobre o monte das oliveiras na matada do Armagedon eles virão porque os judeus hoje eles não reconhecem Jesus como Messias eles adoram o Deus todo poderoso adoram mas não reconhecem Jesus eles não tem o Espírito Santo que o Espírito Santo ele é concedido a partir da crença da fé em Jesus eles não são regenerados não são é Jesus que abre essa possibilidade da pessoa ter o convívio com o Espírito Santo e eles não tem então nesse momento aí eles reconhecerão que realmente eles mataram o Messias e eles estarão no reino milenar eles cumprirão esse papel aí de ensinar as nações a lei do Senhor coloque aí o texto de Isaías Isaías 2 então esse período irão muitos povos e dirão vinde subamos ao monte do Senhor a casa de Deus de Jacó para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas porque de Sião sairá a lei de Jerusalém a palavra do Senhor e isso ocorrerá no período do milênio porque as nações que restarem da terra na batalha do Armagedom elas terão que subir de ano em ano para Jerusalém e aprender a lei do Senhor e se não subir não irá fazer chuva sobre aquela terra e os maiores inimigos hoje de Israel irão se dobrar naquele dia para subir para a festa das cabanas para adorar a Deus três vezes ao ano todas as nações da terra subirão para Jerusalém e Sião restaurada será a glória para as nações nós estaremos reinando com Cristo né irmão Nildo a Bíblia diz que o Senhor regerá as nações com seto de ferro no seu reino celestial com os vencedores e os vencedores também estarão regendo com seto de ferro não só Cristo mas ele passará para nós essa atividade celestial de governar as nações e Lucas mesmo fala que você vai governar sobre dez cidades fala que você vai governar sobre cinco cidades é interessante isso irmãos e olha que coisa maravilhosa a igreja celestial reinando e a igreja né podemos dizer aqui na terra que é a casa de Israel vai governar as nações irmãos durante mil anos se os irmãos quiserem ler em casa Isaías 14 você vai ver a guerra do Armagedon de forma bastante clara e na sequência da guerra o estabelecimento do reino do Senhor o versículo o versículo do capítulo versículo 16 olha o que diz olha e acontecerá que todos que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorarem o rei o Senhor dos exércitos e para celebrarem a festa das cabanas então essas pessoas aprenderão com os judeus os judeus piedosos os judeus que receberão o Espírito do Senhor porque aceitarão Jesus como Messias amém então uma maneira interessante isso que o irmão falou sobre um judeu dez pessoas segurar na hora de um judeu irmãos vê que a quantidade não é tão grande de judeus né o remanescente mas irmãos mostra pra nós que as pessoas hoje estão talvez dez pessoas querem segurar nas nossas orlas para mostrar para pedir e mostra mostra-nos o Cristo né porque nós somos o corpo da igreja o corpo do Senhor o corpo do Senhor as pessoas que querem ver Jesus que querem conhecer Jesus elas vão procurar o corpo do Senhor quem é o corpo do Senhor a igreja e muitas vezes a igreja está em outra sintonia não está muito interessada em mostrar o corpo do Senhor quem é o rei da glória amém então veja só então nesse período haverá como nós já dissemos três categorias de pessoas os ressuscitados os arrebatados essa é a primeira categoria a segunda categoria serão de judeus que reconhecerão que Jesus é o Messias e que eles mataram eles transpassaram há dois mil anos atrás mas haverá também uma terceira categoria de pessoas eu queria que você abrisse aí Mateus 25 Mateus 25 eu estou passando as folhas com tanto cuidado é de seda é mesmo eu estou aqui mora um pouquinho o dedo na língua mora um pouquinho o dedo na língua é rapidinho irmãos versículo 31 amém olha só olha só o que diz a palavra do Senhor e quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas diante dele e apartará uns dos outros como um pastor aparta dos bodes às ovelhas olha só nós aprendemos durante muito tempo que esse texto se referia ao trono branco lá do Apocalipse que se encontra exatamente depois do milênio em que Deus julgará os mortos aqui haverá julgamento dos vivos que acontecerá exatamente para inaugurar o reino milenar quando Jesus vir sobre o mundo das oliveiras na batalha do Armagedon que vencer a batalha e segundo o texto de Zacarias será uma guerra atômica as pessoas morrerão com sintomas de bomba atômica vai ser uma catástrofe ver essa guerra essa batalha do Armagedon que os olhos apodrecerão nas suas órbitas é feito nuclear nessas pessoas então depois dessa guerra os que restarem das nações o Senhor irá julgá-las é aqui nesse texto de Mateus 25 amém ele vai separar como separar os bodes das ovelhas e por as ovelhas à sua direita mas os bodes à sua esquerda então dirá o rei aos que estiverem à sua direita vinde bendito do meu pai possuir por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo esse reino milenar está preparado porque tive fome e deste-me de comer tive sede e deste-me de beber era estrangeiro e hospedaste-me estava nu e vestiste-me adoeci e vestiste-me estive na prisão e foste-me visitar então os justos lhe responderão dizendo Senhor quando te vimos com fome e te demos de comer ou com sede e te demos de beber vamos ler até aqui olha só gente perceba qual foi o critério que o Senhor usou para convocar essas pessoas para o reino preparado desde a fundação do mundo obras você é salvo hoje como? como é tua salvação hoje? é por obras? como é a salvação hoje? pela fé em Jesus só que na tribulação segundo Isaías Apocalipse 14 haverá um anjo pregando o evangelho eterno e esse evangelho eterno é pautado nisso no reconhecimento do Deus criador e pauta nessa questão das obras então essas pessoas entrarão no reino no reino milenar por suas obras e o impressionante de tudo sabe o que é? é que essas pessoas terão o número da besta isso que é o pesado porque essas pessoas que estão sendo convocadas aqui por reino milenar essa é a terceira categoria de pessoas que participarão do reino milenar não pensem em vocês que todos que estarão no reino milenar são santas que estarão com o corpo incorruptível como a igreja estará e como os antigos do antigo testamento estarão aqui haverá o restante das nações que estarão no reino milenar e essas pessoas boa parte dessas pessoas seguirão satanás quando o reino milenar acabar irmão Nilda interessante isso aí quando acabar os mil anos irmãos porque são mil anos de governo esses mil anos eles terão fim e quando ele se acabar satanás será solto segundo apocalipse ele terá pouco tempo e ele vai conseguir seduzir muita gente e a sedução se dará por essas pessoas que estarão aqui no reino porque essas pessoas elas estão restauradas mas não regeneradas certo olha só gente para entender que categoria de pessoas que categoria é essa sabemos que na tribulação haverá um número o número da besta com o qual as pessoas comprarão negociarão quem não tiver esse número não vai poder comprar nem comida não vai poder viver na sociedade observe que Jesus vai dizer o seguinte tive fome e deixe-me de comer como é que ela deu de comida para as pessoas se ninguém pode comprar quem não tem o número esses que foram alimentados serão são as pessoas que não acertaram o número da besta são os crentes que não foram arrebatados e que não se permitiram usar o número da besta imagine só vamos imaginar aqui só um exercício mental aqui que eu e o irmão e o irmão Valdemir não sejamos arrebatados deixa de ir embora eu e o irmão Valdemir não sejamos arrebatados na pressão eu não suporto e cedo meu nome meu braço para o número da besta cedi fiquei com medo da morte não quis morrer não quis ser degolado cedi o irmão Valdemir não colocou o irmão Valdemir foi preso o irmão Valdemir ficou sem comida o irmão Valdemir ficou sem condição de comprar roupa eu que tenho o número da besta eu posso comprar comida eu posso comprar roupa e eu vou comprar isso tudo e vou dar para ele então na hora que Jesus estabelecer essa população ele vai usar esse critério aí tive fome e deixe de comer ele não vai usar vós que foram lavados no meu sangue não está usando isso aqui não ele está usando o critério para povoar o seu reino essas pessoas serão governadas por quem? por aqueles que foram ressuscitados por aqueles que foram arrebatados que reinarão com o Senhor como reis e sacerdotes amém a igreja está entendendo? amém irmãos eu realmente estou aqui com meu coração fervendo pelo que Deus está nos mostrando nessa noite irmãos e essas semanas essas quartas-feiras não há nenhuma glória para o mensageiro ele segue a linha doutrinária da igreja como ele mesmo falou tudo que ele está fluindo aí pelo espírito é também o direcamento do espírito da linha ministerial todos nós estamos na vida da igreja livre dos vales mas irmãos paradigmas estão sendo quebrados nesta noite quantos de nós imaginávamos que esse capítulo 25 de Mateus falando dos bodes das ovelhas se referia a eternidade futura com o novo céu nova terra mas não é aí no capítulo 25 está falando justamente da questão do reino e a questão do reino é a questão dos mil anos não é o novo céu nova terra os irmãos estão entendendo que é o capítulo 21 e 22 de Apocalipse aí está falando justamente toda essa palavra aí do reino tudo isso vai acontecer durante o reinado milenar olha que coisa maravilhosa irmãos então tem muita coisa como nosso irmão mostrou que vai se desenrolar neste período as nações estarão na terra Isaia governando Isaia ensinando as nações adoradas a Deus Sião restaurada a glória de Sião todas as nações verão a glória do Deus de Israel e estaremos reinando com Cristo tudo isso irmão estará acontecendo com as nações essas pessoas aí são o que? justamente as ovelhas irmãos que ajudaram o povo de Deus no período da grande tribulação não mostrando que eles são salvos porque Satanás depois que cessou eu quero que você vai falar eu queria que vocês abrissem agora em Apocalipse 20 o tempo já estourou só vou colocar isso aqui para terminar nós temos o compromisso em não ultrapassar a barreira das nove horas não é pastor? então vamos respeitar isso aí olha só Apocalipse 20 versículo 7 e acabando-se os mil anos Satanás será solto da sua prisão o período de mil anos ele é fechado o reinado será de mil anos como nós afirmamos teremos teremos três categorias de pessoas de habitantes nesse reinado a igreja arrebatada ou a igreja degolada que ressuscitará os nossos irmãos do antigo testamento os judeus piedosos que reconhecerão Jesus a quem eles transpassaram e as ovelhas de Mateus 25 depois que Satanás for solto versículo 8 e sairá enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra Gog e Magog cujo número é com a areia do mar para as juntar em batalha e subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraiá dos santos e a cidade amada Jerusalém mas desceu o fogo do céu e os devorou e o diabo que os enganava foi lançado no fogo de fogo e enxofre onde está a besta e o falso profeta e de dia e de noite serão atormentados para todo o sêmio agora é o fim de Satanás porque então o senhor não jogou Satanás num caldeirão de fogo e enxofre juntamente com o falso profeta e o anticristo porque o nosso Deus ele é perfeito o nosso Deus é perfeito e a nossa mente não consegue alcançar a perfeição do Senhor por mais que você tente nós não vamos alcançar essa perfeição ele gosta de dar oportunidades e ele sabe muito bem quem serão as ovelhas que estarão no reino milenar muitas dessas pessoas nascerão no reino milenar sabe disso? porque se as ovelhas elas não terão corpo incorruptível eles estarão com seus próprios seus próprios corpos normal como esse aqui eles vão casar e se dar em casamento e necessitar casar e se dar em casamento filhos serão gerados e esses filhos que nascerão nesse período conhecerá somente o Messias conhecerá somente Jesus governando com seto de ferro então essas pessoas terão oportunidade para conhecer o outro lado da moeda Satanás será solto e muitas pessoas seguirão Satanás muitas pessoas essas ovelhas que estarão aqui como nós já dissemos elas serão restauradas para o reino mas não serão regeneradas porque o critério que Jesus usou para concedê-las a participação no reino não foi de sangue lavagem de sangue de Jesus foi obras tive fome tive sede tive nu fui preso esse foi o critério usado para elas adentrar o reino milenar então essas pessoas passarão pela prova depois Satanás será solto aí logo depois o fim dele é selado lançado no mesmo lugar que o falso profeta e a besta e nós serão felizes para sempre amém? o pastor quer falar? tem uma música eu não sei se tem que cantar pastor não tem não não é? aquela música ouve-se um júbido de todos os povos é um corinho antigo é aquele outro dia então não é? essa música a sua letra a sua composição é exatamente o reino milenar ele canta que houve-se um júbido de todos os povos no dia que Jesus reinar sobre Jerusalém e diz que as nações subirão para aprender dele a sua lei e a sua justiça governará leão de Judá esse vai ser o retrato do reino milenar então depois de de várias quartas-feiras falando de coisas terríveis hoje nós falamos de coisa maravilhosa é o reino milenar mas eu quero que você entenda nessa noite que o reino milenar não é algo que você é algo que você não possa participar você pode sim tem uma expressão eu estou pedindo até a palavra aqui aquilo que nos é uma coisa que que hã? não aquilo que a gente não consegue é participar é algo que está muito assim na gente não não eu preciso ser a palavra irmãos a palavra que para usar aqui hã? não entendi é possível é possível sim gente é possível sim a gente participar porque tem pessoas que acham não é difícil demais não tem condição isso não é para qualquer homem não é para a gente sim agora não é para qualquer homem natural é para homens lavar pelo sangue do cordeiro sim é possível o que o pastor falou há pouco é possível sim gente sermos arrebatados é possível sim sermos cidadãos do reino milenar e governar com Cristo como reis e sacerdotes olha que coisa maravilhosa a gente pensa que é algo distante não não é para a gente não é para Davi o Nildo eu ia deixar para falar depois não tem aquela máxima uns vêm pelo amor outros vêm pela dor sim com certeza então os que vão ser arrebatados os que vieram pelo amor então o evangelho hoje está frouxo os pastores estão deixando tudo dentro da igreja e essas igrejas vão precisar das obras é então não vão usar a morte de Jesus então quem aceita agora o sacrifício o sacrifício de Jesus não precisa derramar o seu sangue já foi derramado não precisa pagar com o seu corpo que já foi entregue não precisa das obras só a fé naquele que já fez todas as obras não aceitou então vai pela dor meu filho entendeu vai ter que confessar cortar o pescoço então quem não vem pelo amor vem pela dor então não é melhor agora eu deixar o pecado moer a unha eu não vou fazer eu não quero eu não quero a prostituição a pornografia eu não vou deixar de ser homem por causa disso de mulher por causa disso nega-se a si mesmo toma a cruz da rejeição muitas vezes do seu próprio eu da negação do seu próprio eu e seguir e depois vai desfrutar não quis isso então vai produzir as suas obras pela graça seus salvos mediante a fé isso não vem de vós é dom de Deus não vem das obras para que ninguém se glorie até Jesus depois você vai ter que botar as suas obras aí e o momento é agora né pastor esse é o momento de estudar para o Enem é agora nós estamos vivendo no amor Jesus está chamando convocando amém mas se conscientizem é possível não por nossas forças por nossa capacidade mas por causa dele do Espírito Santo que habita em nós do sangue que já foi derramado na cruz esse sangue nos reveste ele nos blinda agora é necessário que tenhamos uma posição de arrependimento de separação uma posição né pastor de entregar nossa vida agora voluntariamente perder nossa vida para o Senhor de forma voluntária para que ele possa usar nossa vida no seu reino sem santificação ninguém verá Deus ninguém verá Deus amém irmãos que o Senhor nos abençoe no nome de Jesus amém glória a Jesus é como o presbítero Valdemir né colocou ali a gente sai com o coração alegre meu irmão com o coração radiante vamos ficar em pé não vai muitas delongas mais mas é simples assim vamos agora é o momento estamos na igreja mas o negócio pode tudo na igreja hoje será que esse evangelho vai ser arrebatado crente bebendo cerveja crente na pornografia masturbação traindo fazendo o que quer não vou ser arrebatado eu não vou enganar ninguém buscar a paz com todos e a santificação sem a qual santificação ninguém verá o Senhor então busquemos façamos parte desejemos ser arrebatados não estou dizendo que vai ser salvo ou não vai ser salvo mas queira além de salvo participar do arrebatamento quem gostou desse estudo sentiu que Deus falou consigo diga glória a Deus aguarde fique observando que a gente vai ter um tema também ali é o conselho ali e a gente vai a gente tem um grupo a gente vai ver qual o tema que a gente vai abordar na próxima quarta-feira amém coloque a mão no seu coração que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que o amor de Deus Pai a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo sejam conosco e com todo o povo de Deus espalhado por toda a superfície da terra vamos em paz que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus amém sente-se faça uma oração ao Senhor Deus abençoe você que está nos acompanhando no curto online em nome de Jesus amém 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 Obrigado.